Eu acho que eu, porra, mano. Você falou um negócio de... Deixa eu contar uma história. Eu nunca contei isso daí, cara. Você acredita? Alô, IP. Nunca contei. Você contou da festa gay explodiu-se, viu? Sério, mano? Você não acompanha o seu Instagram, caralho? Não acompanho nada. É, porra. Uma vez... Você falou de socorrer. Uma vez nós... Tinha muito isso daí, né? A gente socorreu os caras, né, mano? Vou contar depois. É, tinha muito, tinha muito. Aí nós passamos... E tinha um cara a morte súbita, né, mano? Aí nós passamos... Mas vamos socorrer, né, mano? Eu vi o coração dela bater. Vamos socorrer. Colocamos na viatura. Foi o maior trabalho pra colocar na viatura, cara. Duro. Maior trabalho. Já é rigidez cadavérica. Nós conseguimos colocar dentro da viatura. Levamos pro Hospital de Hermelino. Aí chegamos lá no Hospital de Hermelino. Mito. Hospital de Hermelino, não. Não tinha o Hospital de Hermelino ainda. Levamos pro Tito Setúbal. Lá em São Miguel. Aí levamos lá. Chegamos lá. O médico falou assim... Entramos... Marca, marca, marca! Aí entramos. O médico falou assim... Mano... Quem mandou vocês trazer essa mulher pra cá? Foi... Não... Nós passamos lá. Ela tava viva ainda. Falei, viva! Eu passei lá e eu atestei a morte dessa mulher aqui. Passei com a ambulância lá e eu atestei a morte dela. Aí, né, meu? Eu, soldado. O outro soldado também, né? Deu aquela travada do Chaves, né, mano? Tchum, tchum, tchum. E agora? Aí, mano... Não, vocês alteraram... Mesmo que esquema. Alteraram o local de crime, não sei o quê. PPP, 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 PPP. Aí chamamos o comando, né, meu? Aí chegou aqueles tenentes quebra-faca. Né? Tinha aqueles tenentes quebra-faca. Você tá ligado, né, meu? É, claro. Aqueles caras que foi praça e fez um cursinho lá e foi a tenente. Aí o tenente era ligeiro, cara. O tenente chegou e falou assim... Não, que, ó, esses dois polícias aqui trouxeram essa pessoa. Essa pessoa já tá morta há muito... Não sei quantas horas. Aí o tenente falou assim... Ah, tá bom, doutor. O senhor passou lá e o senhor atestou a morte? Fui, atestei. Falei, então, mas o senhor deixou algum papel lá? Do que é... Algum... Atestando que o senhor teve lá no local? Falei, não, eu não deixei, porque... Não, o senhor não deixou, então o senhor também foi omisso. Então, se o senhor vai prejudicar meus polícias, eu vou prejudicar o senhor também. Aí, não, não, papai... Deixou, né, lá. Ficou, não deixa disso, né, meu? Aí depois nós fomos... Ô, chefe, obrigado. Ele falou, obrigado caralho. Seus dois recrutadores aí... Tchá, 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 tchá. Jantou a gente. Mas tinha muitos daí, né? Tem, tem muito, muito. Pra não ficar preservando o local lá, né, irmão? Ó, uma coisa que eu aprendi com os antigos, velho. Isso aí, depois você para pra pensar e é verdade. E tem que ser regra isso aí, né? Não é exceção, tem que ser regra. Mike Baleado não interessa a condição que ele tiver. Põe na viatura e leva embora. Não. Mike é... Não tem ideia. Jamais deixar o Mike lá no... Não tem ideia. Ah, mas já morreu. Não tem ideia, irmão. Viatura que socorre. Pô, o meu caminhão passou em cima. Cata os pedaços, junta a napazinha e leva embora. Não fica pra trás. Não fica ali, né, irmão? Pô, vou passar o... Não vai, velho. Não vai. Nós socorremos o Mike lá. Daí nós sempre fizemos. Nós socorremos o Mike muito tiro lá, sabe? Não sei qual foi a coisa que ele se envolveu lá. Nem me interessa também. Mas o Franco lembra aí lá do posto de gasolina lá. Inclusive, fomos socorrer, colocar na viatura, bater a cabeça aqui na minha farda, cheia de sangue, miolo na farda, tudo nosso. Não é Mike, irmão, é irmão nosso. Não vai deixar ele no chão. Jogamos na viatura, vamos pro hospital, chega lá, os médicos, até os enfermeiros olham, ficam olhando pra você assim, mano, cara, doente, velho. Você está correndo, virou couveira agora? Não vai deixar ele no chão, não, mano. Não, não deixa. Não deixo, velho, não deixo. Não adianta. Isso é uma verdade. Sabe? Então, socorre, ponto final. Poucas ideias.